Você vai ver, você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar, só vai querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, alô, Indaial, tira o pé do chão Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem diz que me diz Se não tem chove, não molha Desse jeito que sou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem diz que me diz Se não tem chove, não molha Desse jeito que sou Quando amo é pra valer, quando amo é pra valer Dou o carinho, me entrego, faço amor acontecer Quando amo é pra valer, quando amo é pra valer Dou o carinho, me entrego, faço amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, seguindo quem tá solteiro Comigo é na base do amor Comigo não tem diz que me diz Se não tem chove, não molha Desse jeito que sou Seguinte, bondinha pra cima na palma da mão Oh, oh Lindo demais, ideal Eu apresento pra vocês Ele que está de verde hoje Meu irmão Nesse lance bom, nesse ritmo Tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda Tô doido, afim de dançar Solte o som pra animar a noite Todo mundo ligado à noite Do peiro, pé do chão Acelera, é Coração, hoje é dia D Acelera, é Coração A Acelera, é Coração, hoje é dia D Acelera, é Coração Ah, quem gostou faz barulho, aê! Gente, fazer pra vocês agora em primeira mão A música que quarta-feira que vem A dupla Dani Rafa vai estar lançando em todo o Brasil Tá certo? E principalmente aqui nessa rádio maravilhosa Que é a Nova FM Tá certo? Ela se chama... Olá, Dudu! Quarta-feira, hein? Música nova da dupla Dani Rafa Já rodando na Nova FM também, tá, gente? Chegar chegando Tá certo? É o nome dessa música E a gente vai fazer em primeira mão pra vocês agora Espero que vocês gostem, viu? Se vocês não gostar, vocês falam Certo? Você tá devagar, tá devagar, quase parando Não vejo outra saída, vou ter que chegar chegando O mundo inteiro sabe que eu te amo e que eu te quero Parar de perder tempo e sair desse zero a zero É isso aí galera, agora chega chegando com Dani e Rafa Te chamei pra sair, cinema ou balada Ficou de me ligar e até agora nada E eu daquele jeito, tô que não me aguento Mistura louca de desejo e sentimento Não sei o que pensar Se admitei, se quer me testar, se lembra o meu nome Deixa eu te amar É a última vez que eu vou te ligar Atende o telefone Você tá devagar, tá devagar, quase parando Não vejo outra saída, vou ter que chegar chegando O mundo inteiro sabe que eu te amo e que eu te quero Parar de perder tempo e sair desse zero a zero Te chamei pra sair, cinema ou balada Ficou de me ligar e até agora nada E eu daquele jeito, tô que não me aguento Mistura louca de desejo e sentimento Não sei o que pensar Se admitei, se quer me testar, se lembra o meu nome Deixa eu te amar É a última vez que eu vou te ligar Atende o telefone Você tá devagar, tá devagar, quase parando Não vejo outra saída, vou ter que chegar chegando O mundo inteiro sabe que eu te amo e que eu te quero Parar de perder tempo e sair desse zero a zero Você tá devagar, tá devagar, quase parando Não vejo outra saída, vou ter que chegar chegando O mundo inteiro sabe que eu te amo e que eu te quero Parar de perder tempo e sair desse zero a zero Gente, nosso tempo tá curto Que a doutora Dani Rafa ainda se apresenta Em Gaspar, na Django Mas mais uma vez agradecer A cada um de vocês A toda a direção da Rádio Nova Obrigado pelo convite, por estarmos aqui Dá que um pouco talagasso pra vocês, comandando a festa Gente, um beijo no coração O pessoal de Indaial, toda a região que tá aí presente também Obrigado de coração pelo carinho E a presença de cada um de vocês, tá bom? Mais informações www.danyerafa.com.br Lembrar que é Dani Coenço, né meu irmão? E quem tem Twitter Arroba, Dani e Rafa Segue lá gente, ok? É a moda hoje, tá bom? Enquanto isso, deu vontade pra vocês Pra ter saudade faz tempo que não te vejo Feito cão de farejo Tô louco pra te encontrar Deu vontade de matar esse desejo Minha boca no seu piso Chego até a arrepiar Ficar juntinho, coladinho, bem sozinho Te dar amor e carinho Fazer o tempo para Fazer besteira, namorado Te entrena na cama e na banheira Você vai se apaixonar Mas esse mundo não sei Parece seu Mas eu te conto segredos Que eu nunca contei a ninguém Me tranca no seu cativeiro Me entregue por inteiro Quero ser você, você, você Tentei me enganar Mas hoje eu aceito Seu coração bate aqui no meu peito Virado, chamado, querendo te ver Só pra falar de você Tentei me enganar Mas hoje eu aceito Seu coração bate aqui no meu peito Virado, chamado, querendo te ver Só pra falar de você No baixo, no sambinha, Márcio Quem sabe sambinha Fazia tempo, hein? Bateu saudade, faz tempo Que não te vejo Bem ficando de parede Tô louco pra te encontrar Hoje eu vou dar de me matar Esse desejo, minha boca no seu piso Chego até a arrepiar Ficar juntinho, coladinho, bem sozinho Te dar amor e carinho Fazer o tempo para Fazer besteira, namorado Tenteira, na cama e na banheira Você vai se apaixonar Fazer sem medo Você me parece cedo Mas vou te contar segredos Que eu nunca contei a ninguém Me trancar no seu cativeiro Me entrego por inteiro Quero ser você, meu seu refém Tentei me enganar Mas hoje eu aceito Seu coração bate aqui no meu peito Virado, chamado, querendo te ver Só pra falar de você Tentei me enganar Mas hoje eu aceito Seu coração bate aqui no meu peito Virado, chamado, querendo te ver Só pra falar de você Tentei me enganar Mas hoje eu aceito Seu coração bate aqui no meu peito Virado, chamado, querendo te ver Só pra falar de você Tentei me enganar Mas hoje eu aceito Seu coração bate aqui no meu peito Virado, chamado, querendo te ver Só pra falar de você Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês Até a próxima, se Deus quiser, do Nova FM Sempre parceira da dupla Dani Rafa, viu? Obrigado, gente Gente, quarta-feira, nossa nova música em todas as áreas Inclusive na Nova FM, tá bom? Chegar chegando pra vocês, gente Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser Tchau Valeu!